Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como que eu utilizo o Dolphin, tá? Eu vou ensinar vocês a logar na máquina, vou ensinar como você vai vincular o perfil na sua máquina e como que você vai aquecer ele, beleza? Esse vídeo aqui é gravado, bastante gente que compra perfil aí pergunta como que faz o processo de aquecimento, tudo mais, né? Como que instala o Dolphin, como que instala o perfil no Dolphin. Então esse vídeo vai ser pra ensinar isso, beleza? Bora pro vídeo. Bom galera, então nesse vídeo aqui eu vou ensinar como que vocês vão logar o perfil na máquina aí, beleza? Primeiramente você vai ter que baixar o Dolphin, tá? Então você vai ter que entrar no site aí do Dolphin. Isso aqui eu já ensinei, já tem vídeo no meu canal ensinando aí como que instala o Dolphin. Mas bem básico, você acessa aí Dolphin Ant, tá? Aqui no Google. Isso aqui é mais pra quem compra perfil aí com a gente, tá? Eu vou ensinar o arquivo que eu mando e como que eu faço. Você vai fazer o download da plataforma e vai criar uma conta, tá? Beleza? Isso daí é bem tranquilo, não vou mostrar aqui que já tem vídeo no canal como faz. Então aqui eu já tô com a plataforma aberta, que é o Dolphin, tá? Cada arquivo aqui é um perfil, né? Que a gente utiliza aí. Então o seu aqui vai tá zerado, você vai vir aqui no maisinho, criar perfil. Aqui é o nome que você vai dar, tá? Eu recomendo pra ficar mais fácil aí o gerenciamento, colocar o nome do perfil. Então o nome do perfil aí. Eu recomendo colocar a data pra você saber o aquecimento e o nome do arquivo, tá? Geralmente cada arquivo que a gente manda de perfil tem um nome. Aí de repente pra você ficar mais fácil localizar aí, beleza? Tem duas formas de a gente logar no perfil. As duas funcionam, tá? A primeira é login e senha. A segunda é por cookies, tá? Eu prefiro por cookies, mas às vezes o cookies não funciona, não tem problema. É só usar o login e senha. Dentro do arquivo tem o login e senha e tem o código de dois fatores, tá? Que é um código lá de seis a oito fatores, que é o arquivinho. É esse aqui no caso, ó. Se você logar por login e senha, você vai precisar aqui desse arquivo, tá? Desse arquivo aqui. Que é o código de dois fatores. Esse aqui é o arquivo que a gente manda, tá? O bloco de notas. A gente vai mandar o login e senha. Eu não vou mostrar aqui, tá? Mas é esse arquivo aqui. Então tem o login e senha aqui e o código de dois fatores, tá? Você vai utilizando aí. Se o primeiro der certo, você tenta o segundo, o terceiro e por aí vai. Esse aqui são os cookies, tá? Então nesse caso aqui eu vou logar por cookies. Vou mostrar como é que loga por cookies. Lembrando, não funcionou o cookies pra entrar? Usa login e senha, beleza? Não tem problema. O cookies você já pode colar ele aqui, ó. Então aqui no caso, ó. Esse arquivo aqui eu peguei, copiei todos os cookies aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o arquivo de cookies. Ó. Tá? Então, beleza. Vou copiar aqui. E vou dar um create. Como eu já colei os cookies, ele já loga direto no perfil, tá? Eu não vou precisar digitar login e senha. Se você não logar por cookies, você digita aí login e senha. Então eu já vou acessar o perfil aqui e ele já vai me abrir, ó. Cada arquivo desse é um perfil e ele isola os dados, tá? Então ele não deixa cruzar os dados de cada um. Um outro dado muito importante. Sempre utilize o 4G. Eu recomendo, tá? Se você tá fazendo um negócio local, tipo nichos que não dão bloqueio, você pode usar no Wi-Fi, tá? No Wi-Fi aqui. Mas se você utiliza aí vários perfis na mesma máquina, eu recomendo você usar o 4G. Porque ele... O Facebook não consegue rastrear IP de 4G, tá? Então aqui eu já tô logado na máquina. Então o que eu posso fazer aqui pra aquecer? Porque você vai fazer aí de 4... Eu recomendo deixar de 4 a 5 dias na máquina, tá? De 4 a 5 dias na máquina. Então você não vai fazer muita coisa pra não dar atividade suspeita. Você vai logar no perfil, aí tá vendo aqui, ó. Apareceu uma propaganda, você pode entrar na propaganda, isso é bom também. Ó, curte. Você pode entrar nela e meio que entrar no carrinho, né? Pro Facebook ver que você é um usuário ativo, que compra, entre aspas. Isso pode passar credibilidade. Então aqui, ó. Vamos ver se... Ó, adicionaram o carrinho. Tá vendo? Faço isso aqui, fecho. Rolo mais um pouco, curto alguma foto. Tá? Eu vou fazer isso aqui por uns 4 minutos, coisa básica. Não precisa fazer muita coisa, não precisa ficar conversando. Não precisa fazer nada. É só rolar, ó. A hora que aparecer patrocinado, você curte. Clica no link pra entrar no site. Isso é bom. Tá vendo, ó. Se possível, adiciona no carrinho. Ó. Aqui só site em inglês, mas não tem problema. Então vem aqui. Tá? Curto mais algumas coisas. Beleza. Isso eu vou fazer isso no primeiro dia. Eu vou fazer isso por 4 dias, tá? No quarto dia... Eu... Quanto mais tempo deixar, melhor. Mas o mínimo é 4 dias. Depois de 4 dias que você fez isso aqui, se você comprou uma BM comigo, ou com qualquer outra pessoa, você vai colar o link da BM aqui. E vai entrar na BM, tá? E aí você vai fazer o mesmo passo. Você vai deixar a BM por uns 3 dias ali. Primeiro dia. Primeiro dia. Entrar apenas na BM. Você só vai entrar na BM. Não vai fazer nada. No segundo dia, você vai criar a conta de anúncio e ativar autenticação dos fatores na BM. Autenticação dos fatores na BM. Eu já vou mostrar como é que faz isso, mas verificar o e-mail. Tá? Isso no segundo dia. Esse passo a passo eu sempre mando também para quem compra a BM com a gente, mas tem aqui no vídeo. No terceiro dia, você vai configurar cartão de crédito na BM. E no quarto dia, subir uma campanha de curtida ou envolvimento, tá? Então, é ir com o valor mínimo. Detalhe. Com o valor de 10 reais. Beleza? Então, esse é o processo de aquecimento, tá? Você vai aquecer o perfil por quatro dias da máquina, curtir alguma coisa. Depois do quarto dia que você aquecer o perfil, você vai vincular a BM, beleza? Então, seguindo esse processo também. Depois do quarto dia, deixou gastar ali uns 5, 6 reais, você já pode subir uma campanha de conversão, se você quiser, para a venda. E já pode aumentar o valor. Toda a campanha, isso é importante, toda a campanha, subir com o valor mínimo, tá? Com o valor baixo. Tipo, 6 reais, 10 reais. Depois que aprovou a campanha, você vai lá e aumenta o orçamento, tá? Nunca suba a campanha já com o orçamento alto, porque isso daí pode dar atividade comum, beleza? Então, é um vídeo bem rápido, bem simples, de como logar na máquina aí. Se você não logar por CUC, você vai logar por login e senha, digitar, não vou fazer isso, porque é bem simples. Mas, basicamente, é isso, beleza? Deixa rolando aqui, deixa o perfil aí logado na máquina por uns 5, 10 minutos. Fechou aqui, primeiro dia, vem no segundo dia, vem aqui, abre o perfil de novo, beleza? Sempre, se você tiver vários perfis na máquina, para não cruzar dados, sempre utilizar o 4G, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, e que isso daí vai ajudar para mais pessoas reconhecerem, e é isso aí, você fortalece o nosso trabalho, beleza? Até a próxima!